Eu pego a vocês Ah, ah, ah Quebrando o muro do medo Que se deram Liberado! Surgiu uma banda que mistura São Balanço, Hip Hop E MPB Seu beijo me faz falta, se compro Seu corpo quente na cama, várias loucuras mexendo A minha mente dá essa chance pra gente Acredito no nosso amor Sei que não é boquiagem, já não se acabou Minha linda fina flor Mas se pra você I love you, minha querida Que eu tenho pra lhe dizer, fica comigo a vida inteira Deus abençoou, nossa voz está escrito nas estrelas No Nós Novo a gente sempre foi acostumado a fazer musicais, né? Então eu acho que ali a gente já foi picado pelo bichinho da música Tudo começou numa festa com três bandas no palco E a gente mistura o teatro também, que é a nossa praia Então todas as músicas a gente tem dança A gente tem interpretação, tudo misturado Acho que a diferença tá aí Isso aqui é bacana Diretamente de Caxias Isabelle, Gleice, Romulo, Renato e Jonas Eles são o grupo Elementos Eu moro há 42 anos aqui na Cidade de Deus Sou atriz Descobri esse sonho aos meus sete anos E eu tive uma educação muito reprimida Minha mãe foi muito rígida Aos 18 anos, saí em campo Fui fazer meu curso de teatro E aí comecei na figuração Teatro, cinema, televisão Só não fiz comercial Pode deixar que eu vou fazer valer A som dessa batida eu vou te envolver Porque quero namorar Em frente com o mar Fazer amor até o sol raiar Porque tudo que eu mais quero é tá com você Tá sempre presente pra te proteger Na riqueza, na pobreza Até que a gente envelheça Você faz parte de mim Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Cada minuto um poema A solução dos problemas A minha preta na treta Fazendo o nosso esquema Do Negus Queres um drink O Negus Queres um swing Vencendo todas as nights Virar um dia sublime D, 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 deixa se envolver D, 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 deixa se envolver D, 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 deixa se envolver D, 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 deixa se envolver D, 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 deixa se envolver D, 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 deixa se envolver Vai, JP Agora já se envolveu Você te voltará atrás Meu coração te escolheu A gente sente que é mais O segundo na cama Tá se fazendo Minha dama Que se entrega Sua linha calícia Delícia Com a tanta linha malícia Se entrevistando Correndo comigo Correndo perigo Quem entregou Do meu destino Contento contigo Fazendo a minha rima Pois ela que me ensina A noite que me trouxe o clima Que tu vira minha mina Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Deixa se envolver Agora já se envolver Eu não tente tocar Pra eu te dar prazer Pra eu te dar prazer Vamos ficar Faz a roda Já se envolver